Em brilhão de dano, eu vejo você caminhar Seu sorriso iluminando o meu olhar Seu jeito tentador me faz suspirar Glória a Deus que me faz flutuar Glória a minha doce tentação Quero te amar em todas as estações Glória, meu coração tá te acelerado Você é o meu amor Em brilhão de dano, eu vejo você caminhar Seu sorriso iluminando o meu olhar Seu jeito tentador me faz suspirar Glória a Deus que me faz flutuar Glória a minha doce tentação Quero te amar em todas as estações Glória a meu coração tá te acelerado Você é o meu amor Você é o meu amor Glória a minha doce tentação Glória a minha doce tentação